O presidente do Jockey Club de São Paulo entre 1925 e 1932, colocado o Endoidado, grande favorito do páreo, 1 e 20, para efeito de páreo a páreo, 1 e 44, apostas encerradas. Atenção, é o grande prêmio presidente João Sampaio, os quatro animais vão agrupados, vai tomando a ponta nos metros iniciais o Nilove, Nilove vai para a ponta Endoidado, o grande favorito no segundo lugar, vão procurando o interno da raia, na ponta Nilove, Endoidado em segundo, Nick de Mestre em terceiro, na última colocação corre o Master Stroke, assim os competidores vão se aproximando dos 400 metros finais, porém na primeira passagem, na ponta Nilove, com o Endoidado no segundo lugar, Nilove do JP na ponta, Endoidado do Equilha em segundo, na terceira colocação de Valdir Prudente de Toledo, vai Nick de Mestre, correndo o Master Stroke do Moby, na última colocação, vão atravessando os 200 metros, e vão se preparar para mais uma volta, Nilove na ponta, amplia sua folga, meia dúzia de corpos para Endoidado, no segundo lugar, Nick de Mestre tirado um pouco por fora do Endoidado, vai em terceiro, Master Stroke em quarto, passaram pela cabine de transmissão, Nilove na ponta, no segundo lugar, Endoidado, é o 5 na ponta, meia dúzia em segundo, é o 3 em terceiro, o número 1 vai completando o páreo no último lugar, com dor numa curva, vão se preparando para o início da renta aposta, vai diminuindo, a vantagem do Nilove, vai avançando Endoidado, o favorito vai se aproximando já perigosamente de Nilove, em terceiro, Nick de Mestre, Master Stroke corre no quarto lugar, assim os competidores vão atravessando a seta dos 1.600 metros, e a vantagem na primeira colocação para Nilove, com Endoidado na sua captura, no segundo lugar, Nilove na ponta, Endoidado em segundo, Nick de Mestre em terceiro, Master Stroke vai no último lugar, vão cruzando os competidores, os 1.400 sinais, não há alterações, na ponta Nilove, Endoidado em segundo, Nick de Mestre em terceiro, dois corpos, o primeiro para o segundo, meio corpo para o terceiro, quatro para o Master Stroke, assim os competidores vão para a segunda parte da reta oposta, na primeira colocação, Nilove com Endoidado, agora sediado mais de perto, pelo Nick de Mestre, mas o Endoidado por fora vai trazendo reservas, livra outra vez um corpo sobre o Nick de Mestre, Nilove na ponta, no início da grande curva, dois corpos para o Endoidado no segundo lugar, um corpo para o Nick de Mestre, dois corpos para o Master Stroke, os competidores vão contornando a curva em sua segunda metade, Nilove segue na ponta, mas o Endoidado vai se aproximando, vem forte o defensor do Equilha, é o clássico presidente João Sampaio, na terceira colocação, Nick de Mestre, Master Stroke em último, contornam a curva, em plena reta final, Nilove segue na ponta, Endoidado sempre se aproximando, enquanto isso, o Master Stroke vai tentar o terceiro com o Nick de Mestre, que vai parando lá por dentro, Endoidado vai avançando, vai emparelhando e vai para a ponta, vai para a ponta Endoidado, Master Stroke avança e o Nick de Mestre, que dava a impressão de estar morto, vai voltando, nos 200 metros o Nick de Mestre passa para o segundo, na ponta Endoidado, com o Nick de Mestre no segundo lugar, Nick de Mestre atacando Endoidado, Nick de Mestre em grande arremetida, toma a ponta, cruzam a faixa final, em terceiro...